Lá em Santa Rita, que é a comunidade de Canaã, lembra que eu compartilhei que no domingo, na segunda-feira, eu trouxe aqui que a passarela, né, que era uma espécie de ponte que ligava a comunidade ao centro de Santa Rita, foi-se embora com a água, só que esse problema não foi resolvido, pra poder sair de casa, o povo tem que se arriscar. Olha, Pauliana Sorrentino foi lá, acompanha comigo o drama desse povo de Santa Rita, vê aí. Nós estamos na cidade de Santa Rita novamente, do lado de lá, a comunidade Canaã, e a gente já observa os transtornos trazidos por conta dessa ponte que foi arrastada pelo volume de água, que acabou aumentando desde o último final de semana. O pessoal que mora do lado de lá, tá vindo assim, gente, de Canoa, com destino aqui, a área central de Santa Rita, porque quem tá lá, tá precisando trabalhar, tá precisando fazer compras, tá precisando ir ao médico. E a situação é essa? É, inseguro, porque tem uma senhora ali que fala mó de Alice, já segunda-feira quem veio buscar ela foi o carro da defesa civil. E eu tenho uma neta também que precisa ir pra Funade, nessa canoa é arriscado. Nossa equipe de reportagem decidiu sair das margens do rio Paraíba e veio sentir o que é que os moradores da comunidade de Canaã estão passando desde a noite do último sábado. Aqui tá a Cidinha, ela mora em Canaã há oito meses. Uma situação difícil de vocês, né Cidinha? Porque é muita insegurança, agora mesmo a gente tá passando aqui na lateral de onde era a ponte que ajudava vocês nesse deslocamento. É verdade, né? E aqui a gente tá sem nenhuma segurança, não chegou nenhuma assistência da prefeitura até agora. As crianças tão sem ir pra escola porque não tem uma canoa de confiança. Inclusive eu estou até de resguardo, tô com meio poucos dias e tô aqui fazendo essa matéria, pedindo um apelo. Aqui é o Denis e o Diego, gente, que são dois dos quatro a cinco canoeiros que fazem esse trabalho voluntário aqui pra comunidade, que se esforçam, que a cada abraçada e com muita experiência, eles conseguem... Meu Deus do céu, eu não vou nem ler a nota que a prefeitura de Santa Rita disse que tá prestando apoio a esse povo. Desse jeito, acabou meu tempo. Por hoje é só, minha gente. 11 horas tem mais ao vivo na TV.